Bom dia, seus lindos! Sejam bem-vindos a um tutorial de como matar o Celestial Champion e ao vivo, galera! Nesse tutorial ele é só pra membros, mas dessa vez... Opa, peraí só um instante meu que o negócio foi aqui, tá? Esse tutorial ele é só pra membros, mas ele vai ficar disponível nas primeiras 12 ou 24 horas pra galera geral, só pra ele ser um gostinho, tá? A primeira coisa que você tem que saber é o que que você precisa levar pra se curar, beleza, galera? E pra isso, eu diria pra você levar essas coisas aqui. Primeiro, vamos falar do Cogumelo Azul. Galera, o Cogumelo Azul, ele é bom, além dele te recuperar 20 de vida, ele faz você perder sanidade. E diferente, galera, de todos os outros monstros, esse você quer ficar com a sanidade baixa, certo? Então, número 1, eu diria pra você levar o Blue Cap, certo? Outra coisa, pra sanidade, eu diria pra você levar Cacto Verde Não Cozido, certo? Porque ele faz você perder 50 de sanidade, tá galera? Deixa eu já colocar aqui, ó, esses dois. Por quê? Porque, de novo, sanidade, especialmente na terceira fase, galera, vai ser uma coisa muito importante, certo? Aí, o resto, se você quiser levar qualquer outra coisa pra curar, você pode também, certo? Eu coloquei aqui o Pirog como exemplo, mas, cara, vai de você, certo? Eu vou levar só esses dois aqui. Outra coisa também que você pode levar é o Bet-Bet, porque o Bet-Bet, além de se curar de novo, galera, ele faz você perder sua sanidade, ok? E temos também outra coisa, a Caquinha do Gloomer é muito boa, galera, porque ele recupera... Quanto que ele recupera? Pera aí, time, pera aí, vamos ver aqui. Pera aí, 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 pera aí. Gloomer... Ele recupera 40 de vida, que é muito bom, e faz você perder 50 de sanidade, certo? Então, uma Caquinha dessa equivale a dois Blue Caps e um Green Cap, certo? Então, é muito bom você levar ele também. Eu, geralmente, galera, deixo pra usar essa Caquinha nessa luta, tá? Só pra vocês saberem. Tá, fechou. Agora, vamos ver o que a gente tem que levar pra ajudar na insanidade. Coisas que seriam muito boas, galera. Tem gente que usa o Nightmare Amulet, porque quando você equipa ele, você fica sempre com sanidade zero, ok? Eu não gosto muito dessa opção, mas tem como você usar. Tem também o Bonnie Helm, que deixa você sempre trancado na sanidade zero, assim como o Nightmare Amulet, mas ele quebra. Ele vai quebrar bem fácil também nessa luta, e ele tem 70 de proteção? Pera aí de novo, time. Bonnie Helm. É, ele tem 70% de proteção. Eu não gastaria nessa luta, mas é claro, depende de você. Temos também aqui Dark Swords e Night Armor, que você pode usar pra ficar constantemente perdendo sanidade, certo? Na terceira fase não vai ajudar muito, mas por que não, ok? Tá, então vamos pro número 3, que é Armas, Armaduras e Colares. Aqui, galera, fica as coisas que eu levaria. Primeiro, cara, assim, Bonnie Armor é uma coisa muito boa, porque na terceira fase ele solta dois raios, cara, e esses dois raios tiram muita vida. Então, o que eu diria pra você é levar com certeza uma Bonnie Armor, mas se você não tiver, galera, não tem problema. Eu só diria pra você levar um monte de Tulesite Crown, certo? Porque Tulesite Crown vai quebrar a roda, time. Eu vou levar aqui umas 6 Tulesite, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu vou levar 6 só pra te mostrar quanto que vai sobrar pra mim, ok? Outra coisa, a gente tem Dreadstone Helm. Galera, Dreadstone Helm não é tão legal aqui, tá? Porque ele faz você perder sanidade, só que ele não funciona na ilha. E ele não se regenera na ilha. Mas de Luminescence é pra você ter velocidade de movimento e é uma coisa muito importante, galera. E já que você vai levar ele, leve também uns Nightmare Fuel, certo? E pra você poder recarregar ele caso a luta demore demais, ok? Outra coisa também, é muito importante você levar o Walking Cane. Porque na segunda fase você precisa de um pouquinho de velocidade de movimento. Sem contar que você sabe que velocidade de movimento é muito bom em lutas. Já pras armas, galera, pra você bater nele, eu não vou considerar as armas late game, tá, galera? Eu vou falar aqui só arma antes de você matar ou o Phil Weaver ou o Celestial. Então, eu diria pra você levar a Handbat, que você só precisa levar uma, ou um monte de Dark Sword. Talvez compense também o Tulesite Club, mas nesse caso eu não faria, não. Ok? Tá, agora vamos pro coisas que eu definitivamente considero extras. Que é o Bat-Bat, certo? Que nem eu falei pra você recuperar a vida. O Bonnie Helm e o Bonnie Armor, ok? O Nightmare Amulet, todos esses eu acho muito opcionais. E também o Weather Pain. Cara, eu sei que tem uma galera que usa essa Weather Pain pra você destruir os cristais da segunda fase. Eu geralmente não faço isso, tá, galera? Então, dito isso, a gente já sabe como se preparar pro Phil Weaver. Então, galera, agora vamos pra parte número 2, que é lutando contra o Phil Weaver, Jamie. Tá, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, a gente já tem equipado esses dois. Vamos equipar o Tulesite Crown, certo? Tô indo pra longe aqui. E vamos ficar na parte de manhã. Tá. Eu vou te mostrar como você faz pra treinar a luta dele, tá? Primeiro, galera, eu gosto muito do mod Show... Qual o nome desse mod? Qual o nome desse mod, gente? Itens Plus, como é? Peraí, 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 meu. Peraí, peraí. Too Many Items Plus, tá, galera? Eu gosto bastante de usar ele, porque ele basicamente, cara, te deixa hackear o jogo. Tá, galera? Apertando o T você tem acesso a ele. A primeira coisa que eu diria pra você fazer é você clicar em Fissura Celestial. Você vai pra alguma fissura, certo? Por que a gente tá fazendo isso, galera? Pra gente ir pra Ilha Lunar, que é lá onde vai ser a luta, tá? Ou você coloca... Você abre seu console C, underline, go next, que aí já é hack mesmo, tá, galera? Aí você tá fazendo a mesma coisa que você ia fazer com o mod que eu tô falando, mas no hack. Aí você coloca Celestial, Fissure... Opa, não, 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 não. Fissure. Fissure. Moonfissure. Moonfissure, pronto. Go next faz você ir próximo de, certo? Aí você dá um enter, você vai pro próximo. Tô ensinando até uns hacks aqui, hein, galera? Fechou. Deixa eu só aumentar a minha fome aqui no máximo. Beleza. Agora a gente vai spawnar o Celestial Champion, certo? Pra spawnar o Celestial Champion, galera, você pode usar o hack. E eu vou usar o hack aqui pra não terminar, não demorar muito. Deixa eu só sair dessa parte, tá? Uh! Tá, normal. Tá, vamos lá. C-Spawn. Quando você usa o C-Spawn, você spawna qualquer monstro, certo? E a questão é Outer... Opa, Outer... Outer... Guardian. Outer Guardian, underline, phase 1. Eu clicando nisso aqui, galera, vai aparecer a primeira fase dele. E é assim que eu uso pra treinar a luta dele. Então, partiu pra luta, galera! Bora lá, time! Opa, opa, agora bora lá, bora lá. Tá, primeiro vamos falar como ele funciona. Eu já dei uns danos aqui, mas esquece. Primeiro, ele vai ter esse ataque aqui, que ele dá entre 4 a 6 vezes, certo? Segundo ataque, galera. Ele fica rolando assim e é só você ter velocidade de movimento que fica muito mais fácil você esquivar dele. E aí, sempre que ele for pra frente de você, ele vai começar a rolar, tá? Se ele ficar parado, ele não rola, ok? Esse é o terceiro ataque dele, galera. Ele vai soltar esses negócios aqui. É só você ir um pouquinho longe que ele para. Nessa hora, ele fica com defesa e não toma tanto dano, certo? E se ele terminar essa parte... E se ele terminar aquele ataque que ele tava tendo, galera, ele vai ter uma chance muito grande de ficar correndo atrás de você, certo? Usando essa roladinha re-upload. A dica aqui, galera, não esquece, tá? Aperta o F. Porque se você apertar o F, você vai ficar o mais longe possível dele, ó. Outra coisa. Vocês viram, galera, que ele tava tomando dano. E nisso que ele tava tomando dano, ele tava ficando stunlock. Quando ele ficar... Opa! Fica ligeiro aqui, certo? Continua batendo. Eu não vou cancelar ataque, tá? Agora, foge. É só você ir pra longe, não tem problema nenhum. Você pode ficar andando de lado, mas não tem porquê, tá? Espera ele voltar. Um, dois... Ó. Corre. Você consegue dar mais uns três ataques e aí é sucesso, tá vendo? Pronto. Aí você... Segura o F, galera, porque aí você vai ficar o mais longe possível dele. Que fica mais fácil de você esquivar esse ataque aqui. Tá vendo? Então, se você for muito perto dele, assim, ó, fica mais difícil de você esquivar, cara. Simplesmente... Ó, ele tá tomando stunlock agora. Pronto, foge. Porque enquanto ele estiver... Dando aquelas... Essas travadinhas véia doida que deu, ele não vai... Ele não vai correr ainda. Quando ele parar de dar travadinha, aí você corre, certo? E a primeira fase, basicamente, vai continuar assim. A primeira fase é a parte mais fácil, certo? Ai. Falando com vocês, dei uma moscada aqui. Ó, segura o F pra ficar o mais longe possível dele. Corre. Cadê? Cadê o meu handbag? Peraí. Sempre que ele for dar a roladinha, ele vai primeiro andar pra frente de você, tá, galera? Não esquece disso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Corre. Não é sempre 11, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aí, agora você corre. Fica ligeiro também com seu magia de luminescence aí no negócio, entendeu? Corre. Geralmente, o que acontece comigo, sempre que ele fica dando essa magiazinha dele, ele depois corre. Depois ele dá essa rolada em você, entendeu? Dar essa rolada ficou meio estranho, muito bem. 3, ai, 5. Ah, deu 5 dessa vez, certo? Ó, stunlock. Parou de ter stunlock, corre. Tá vendo? Sucesso. Essa primeira fase é de boina, galera. Ai, só porque eu falei. E você viu, eu tomei uns danos. Veio pod, galera. Eu perdi 50% de uma tolesite, certo? Então, galera, agora partiu pra segunda fase. Vamos comer aqui uns cogumelos pra voltar do zero. Ah, galera, só pra vocês saberem. É bom você ter o mínimo de sanidade possível, porque se você tiver no máximo, os gestalt, aqueles fantasminha que tem aqui nessa ilha lunar, cara, eles vão ficar te dando dano. E se eles ficarem... Eles vão ficar te batendo, não dando dano. Se eles te baterem, cara, você vai ficar lento. E pra essa luta, meu filhão, você vai sofrer. Você vai sofrer, vai por mim. Segunda fase, ele tem esse ataque aqui, que ele te prende. Então, você tem que ficar... Galera, a parte mais importante dessa luta é você saber pra onde você vai correr. Se você correr perto, cara, de uma aguinha, alguma coisa, você vai se estrubicar, certo? Então, eu já tô decidindo correr aqui pra baixo, ok? Então, esse é o esquema. A gente vai... Ai, ó, tá vendo? Eu me estrubicando, tá vendo eu me estrubicando? Ai, peraí. Ai, você ataca. Ele vai soltar o... Esse é o ataque da alminha, galera. Que é basicamente o mesmo da primeira fase. Se você ficar correndo de lado, você não toma, tá? Então, isso faz você poder dar mais alguns ataques nele, se você quiser. Ó. O bom na segunda fase, galera, quando ele estiver correndo, é você... Sempre depois que correr, ele vai soltar essa skill dele de... De prender, certo? E por causa que ele vai soltar essa skill de prender, você tem que ficar ligeiro onde você vai correr, galera. Ó, você pode correr de lado assim também, mas eu não vou fazer isso. Ó, fica ligeiro. Que ele vai... Ó, animação, certo? Você tá vendo que eu tô correndo e eu tô na mesma velocidade que ele? Ele... Quando ele corre, galera, ele tem a tendência de ficar na mesma velocidade que a sua, certo? Então, o que dá pra você fazer, eu vou fazer na segunda fase agora, certo? Um, seis, sete, oito, nove, dez... Ó. Ai, tomei. Meu Deus. Agora. Você desequipa o walking cane e equipa. Por quê? Aí, a velocidade dele vai ser igual a sua, mas por você ter equipado a walking cane, você vai andar mais rápido, ok? Pera aí, deixa eu só tirar esse negócio aqui. Ai, ai, ai. Nossa, gente, eu tô explicando aqui. Tá, vamos lá. Quatro, cinco, seis... Ó, vai correr. Aí você equipa o walking cane que você fica tranquilo, certo? O que eu gosto de fazer? Aqui, aí ele vai dar o ataque de... Ô, meu Deus. Esse ataque das almas, ele tem um padrão de alguns segundos, tá? Alguns minutos, não sei quanto. Aí, ai, meu Deus. Aí ele soltou esse negócio, a gente vai ao contrário. Porque a gente decide, galera. A gente sempre fica indo e voltando pro mesmo lado, certo? Agora ele vai soltar o ataque normal, certo? Aí, agora ele vai soltar a magiazinha dele bonitinha. Pronto. Ele dá três vezes isso. Vai correr. Agora você equipa, porque agora você tá na velocidade acima da dele, certo? Tá, dá dois ataques. Foge. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Outro. Aí, o próximo provavelmente ele vai correr. Bora lá, bora lá, bora lá. Agora você equipa o Walking Cane. Depois que ele começa a correr. Porque aí você corre mais rápido que ele, certo? Dá dois ataques. Foge. Aí, tem... Vai parar aqui, certo? Fica ligeiro que ele vai correr agora, hein, velho. Fica ligeiro. Aí, aí, ó. Agora você equipa o Walking Cane. Porque aí você vai estar correndo mais rápido que ele. Tá, continua assim. Estando tudo bonitono. Ele bate três vezes. Ah, eu fui pro lado errado. Pera aí. É bom você saber que lado você tá indo, certo? Ó, tranquilo. A parte mais difícil é essa daqui, galera. É a dele correr. Ele, cara, te oblitera. Por isso, inclusive, que é bom ter tudo esse Site Crown. Que ela pode dar o escudo que, cara, vai proteger muito a sua vida. Vai por mim. Certo? Vamos aqui. Ai, ai. Fui arrumar meu óculos. Isso não vale. Isso não vale. Não vale. Tá, agora a gente bate aqui. Continua batendo. Fica ligeiro se ele for correr, ó. Ele vai primeiro fazer assim. Ele faz assim, ó. Quando ele for correr, entendeu? Então tem que ficar ligeiro, cara. Dá dois ataques. Ai. Corre. Aí você... Outra coisa, se você correr e mudar de direção muito rápido, que nem eu fiz, ele muda aonde vão ficar a barreira dele. Certo, time? Ai. Vai correr. Sucesso. Tá tranquilo. É sempre você saber em equipar depois. Certo? Ai, ó. Tomei. Tomei porque eu tô falando com vocês, velho. Ai. Ó, não é bom eu ficar desse lado porque tem... Tentei ali. Ai. E eu tô falando com vocês, tá dando tudo ruim. Tá. Sempre posicionamento na segunda fase, galera. Se não, ó. Tá vendo? Pode dar ruim aqui. Só de que eu tava ligeiro. Aí. Vai dar ataque. Agora ele vai soltar as magiazinhas ou não? Aí. Entendeu? Ai. Tomei. Aí. Agora provavelmente ele vai correr. Equipa agora. Magia Luminescence. Pela Magia Luminescence ao Walking Game. Não esquece de prestar atenção na Magia Luminescence. Ainda bem que eu falei da menina. E agora vamos pra segunda fase. A terceira fase. Que é a mais complicadinha também. Pega agora pra recuperar sua vida. Você tem tempo suficiente. Tempo suficiente. Vai, minha pia! Eu esqueci como que funciona direito, tá? Aqui você vai batendo. Ela vai sumonar os negocinhos dela. Ai. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu me... Você pode esperar só essa parte se você quiser, tá? Ai. Peraí. Ela sempre tem a tendência... Ai. A correr... Ai. Peraí, 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 peraí. Vamos explicar, beleza? Peraí, galera. Vamos explicar agora a terceira fase. Primeiro, ele solta esses... Ai. Uh. Quase foi. Ele solta esses... Esses Enlightenment Snare. Ai. Tá. Primeiro, vamos pra primeira habilidade dele. A primeira habilidade é esse raiozinho aqui. O raio, ele pode ser tanto na reto ou lateral. Certo, galera? O esquema. O esquema desse raiozinho é só você andar na diagonal. Nem pra frente, nem pra trás. Na diagonal. Porque aí, se você for na diagonal, você esquiva dos dois estilos de raio, tá, galera? E a segunda estilo que ele faz, galera, é sumonar esses cristais aqui. Quando ele for sumonar esses cristais, você consegue dar um dano extra, tá? Ai. E outro é esse ataque que ele bate aqui. Se você ficar perto dos cristais, você fica sonolento e dorme. O que é horrível pra você. Mas esse negócio só ativa quando os cristalzinhos ficarem brilhando, tá, galera? Mas é um negócio muito poderoso mesmo. Então, cuidado. E o outro é as almas. Mas que aí, quando tiver essas almas, eu diria pra você só correr pra trás. Ai. Pera aí. Aí é só você correr pra trás até... Ai. Pera aí. Difícil explicar, né, time? Nessa parte, você consegue dar mais dano nele. Ai. Ah, galera. Quando tiver na parte do cristal, ele vai ter a tendência de querer ir pro cristal. Então, se você levar ele pra longe do cristal... Ai. Você tem uma chance muito grande de dar muito mais hit. Tá vendo que ele tá querendo ir pro cristal e não tá conseguindo ir? Isso é muito bom, cara. Ó. Então, a gente conseguiu dar muito dano agora. Certo? Ó. É só... Tá vendo essa parte azulzinha? É só ir pra longe do azulzinho que ele para de sumonar isso. Ok? Se você ficar muito em cima dele, ele vai dar essa caída no chão. O que é bom. O que é fácil de desviar. Certo? Aí, agora, ele vai sumonar os cristais. Você tem mais dano a essa de graça aqui. Os cristais, eles ainda não vão brilhar. Então, você tem um tempinho pra dar um dano nele. Tá vendo? Aí, ele vai pra longe. Agora, a gente fica pra longe desse cristal Ray-Pod ali, que tava ali. Certo? Ó. Aí, a gente vai batendo. Uh! Quase que foi, hein? Vamos perder um pouco de sanidade aqui. Não tem problema. Ó. Andou na diagonal, galera. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você tá vendo? Eu não vou andar nem pra cá. Nem pra cá. Vou andar na diagonal. Certo? Porque aí, você esquiva dos dois. Ok? Aí, a gente fica batendo nele. Corre até o finalzinho aqui. Pronto. Parou de dar o pit dele. Continua lutando. Aí, agora, nessa hora, você tem tempo de dar mais dano dele. Nessa hora, é bom você se... Ficar... Posicionado num lugar... Que ele vá pra longe dos cristais. Certo? Não aqui. Ó. Pronto. Se ele for pra longe dos cristais... Que não deu pra fazer agora. A gente consegue dar mais ataque. E do nada, esse bicho vai encher o saco, meu. Pera aí. Mas você pode esperar os cristais quebrarem também. Não tem problema não, tá, galera? Ai, menino. Deixa eu ensinar pra galera aqui, meu. Pronto. Ele quebrou o negócio aqui. Tá. Nessa hora, galera, se você estiver bem embaixo dele, ele não vai soltar os raiozinhos, tá? Você pode usar o pause pra equipar os seus negócios certinho aqui. Tá? Tá, bora lá, time. Agora ele vai sumonar os cristaisinhos. De novo, você tem muito tempo. Corre. Aí. Se posiciona num lugar bom. Ai. Você viu que eu consegui dar uns danos extras. Presta atenção na sua sanidade. Diagonal. Diagonalzinha bonitinha. Consegue aqui, ó. Olha o tanto de dano. Ai. Se você ficar relativamente longe, não tem problema, galera, dos cristais. Certo? Você consegue até dar uns danos extras nele. Ó. Se você ficar longe, ele vai soltar o raio. Se você ficar perto, ele vai dar a bundada dele. Basicamente isso. Só porque eu falei, ele não fez isso, né? Mas é isso aqui. Ó. Vai, menino. Vai, 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 vai. Ó. Corre até essa linha aqui já era. Ah. Só porque eu falei, velho. Vamos esperar um pouco de vida. Tá, agora ele vai soltar mais os cristais. Posiciona, posiciona. Certo? Ai. Só cuidado. Não fica muito perto aqui. Ai. Oh, boa. Outra coisa também. Você pode usar os raios dele pra liberar os cristais. Certo? Ai. Tomei quase. Uh. Tá, vai aqui. Ah. Pelo amor de Deus. Quando você tá muito perto, tá meio difícil esquivar na diagonal, que nem eu falei. Tá, galera? Mas aí você continua. Continua, basicamente. Ai. Diagonal. Não deu certo de novo. Só porque eu falei. Aí eu escapo a tudo aqui, até onde tiver essa chaminha roxa. E volta a bater nele. Se você ficar muito perto, ele tem a tendência de dar uma bundada, mas ele vai sumonar mais cristal. Agora é bom... Ó, ó. Ele foi pra um lugar ótimo. Você vai bater nele. Ele vai tentar esquivar pra longe de você. Agora ele tá longe dos cristais. Ai. Pera aí. Nessa parte você consegue dar muito dano nele. Fica sempre pra... Na onde os cristais estão. Porque aí ele vai ficar dando esses zigzags que tá dando agora. Tá vendo? Vem pra ficar aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha o tanto de dano essa que a gente tá dando de graça, porque ele tá tentando ir pros cristais. Pros cristais. Pros cristais. Certo? Acabou a parte dos cristais. Sucesso. É só ficar ligeiro e tranquilo. Cuidado com a sanidade. Essa parte... Essa terceira fase você gasta muita sanidade, galera. Posiciona ele. Pra ele correr pra longe dos cristais. Se não der, não tem problema. Nem tudo na vida é perfeito. Ai. Tomei. Certo. Ó. Ai. Se você estiver muito perto, é meio triste, né? Ele tem a tendência de dar essa abundada quando você tá muito perto. Mas de vez em quando é triste. Dá pra você fazer assim, ó. Também. Tá vendo? Tá. Bora lá. Uhul. Meu pai amargo. Galera, tem outro esquema também, tá? Ele tem uma maneirinha que dá pra você saber se ele vai dar... A animação é diferente se ele for dar o negócio reto ou lateral, certo? Se ele for soltar magia reta ou lateral. E eu não tô pensando na atenção na minha vida, quase que eu morri aqui por causa de... De vocês. Eita. Pera aí, pera aí. Tem tempo. A gente tem tempo. A gente tem tempo. Eu diria nessa terceira fase, galera. Compensa bastante você usar alguma armadura... Alguma arma melhor, certo? Tipo uma Dark Sword. Porque é essa parte que você quer terminar mais rápido. Certo? Ai. Uh. Aí. Dando bundadinha dela. Oh, meu Deus. Pera aí. Ai, meu pai. Pera aí, TV. E faça assim, a gente mata o Celestial Champion, galera. O negócio que eu ia falar pra vocês que eu não... Que eu... Que, cara. Eu acho que eu já cheguei a falar, né? Que o raiozinho, se ele for reto, ele vai fazer uma animação X. Só que se ele for pro lado, você... Ele vai fazer uma animação Y. Cara, simplesmente... O que eu faço? Eu nem presto atenção nisso. Porque é muita coisa que você tem que prestar atenção na luta. Eu só dou um passinho na diagonal. Certo? Aí fica tranquilo de você derrotar ele. E é isso, galera. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Até a próxima, seus lindos.